Transformar pela educação, essa é a missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. Fazemos parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Somos Instituto Federal Farroupilha desde 2008, com o objetivo de levar educação pública 100% gratuita e de qualidade reconhecida para o interior do Rio Grande do Sul. Além da reitoria, possuímos 11 campi, 4 centros de referência e diversos polos de educação à distância, nas regiões Central, Oeste e Noroeste do Estado. Sempre atentos aos anseios e demandas dos locais onde estamos inseridos. Procuramos contribuir para transformar a realidade dos nossos alunos e de suas comunidades. Por meio do ensino, da extensão, da pesquisa, da inovação tecnológica e do empreendedorismo. Buscamos a formação integral do cidadão, para a vida e para o trabalho. Oferecemos cursos presenciais e à distância, em diferentes modalidades de ensino. Com foco para a formação de técnicos de nível médio, professores para educação básica e demais profissionais de nível superior. A formação dos nossos estudantes está centrada em valores como ética, solidariedade, responsabilidade social e ambiental, respeito, transparência e comprometimento. Com uma infraestrutura completa e diversificada, nosso objetivo é gerar oportunidades, pois acreditamos que a educação, a ciência e a tecnologia servem para transformar o mundo e melhorar a vida das pessoas.